Nessa quinta-feira começa a Operação Verão, que esse ano vai até o Carnaval e reúne 25 áreas, entre elas a segurança pública. Só de policiais militares serão 4.745 efetivos e ainda um reforço de mil policiais nas áreas de operação. A Operação Verão vai acontecer em todas as regiões que recebem turistas durante a temporada. Além das praias, são 22 instâncias hidrominerais, duas zonas alfandegárias e 129 áreas de proteção ambiental. A Polícia Militar vai atuar em uma operação conjunta, que vai envolver diversos órgãos de segurança pública e outras áreas. Deve envolver de toda a Secretaria de Segurança Pública quase 10 mil homens e mulheres da segurança pública, incluindo policiais militares, civis, bombeiros e integrantes do Instituto de Perícia. Serão praticamente 2 mil viaturas, mais de 100 embarcações, aeronaves. Todo o trabalho da Polícia Militar é monitorado em tempo real aqui na sala de situação. Essas são as ocorrências que estão em andamento nesse momento. A partir de quinta-feira, o efetivo aumenta principalmente nas áreas do litoral e nas regiões de fronteira, onde as ocorrências aumentam nessa época do ano. Segundo o comandante, as equipes passaram por treinamentos e as ações foram planejadas de forma estratégica entre todos os órgãos envolvidos, para um melhor resultado da operação. Alguns balneários mais tradicionais recebem uma atenção maior, mas nós estamos também atentos a pequenas praias, onde ocorrem muitos eventos no verão, de tal maneira que, onde o turista se posicionar, para onde ele for, ele vai ter a certeza de encontrar a Polícia Militar presente e protegendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.